Rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito top aqui pra vocês, né? Como vocês podem ver, minha roda ali tá bastante danificada, né? Com a pintura mal feita e hoje eu tô com essa solução aqui. Isso daqui promete remover toda a tinta dessa roda. Deixar ela zero, original, como que tava. Vai remover tudo. A gente vai passar e vou mostrar pra vocês o resultado. Então fica nesse vídeo, hein? Salve, rapaziada. Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá trazendo um videão pesado pra vocês. Mais um vídeo de conteúdo de valor pra vocês aí que tá sofrendo com a pintura de roda. Do seu carro também que quer remover a tinta da roda do seu carro. Que quer mudar ou não ficou bom. E fala assim, pô, agora eu vou ter que lixar isso aqui, eu vou se matar. Hoje eu tô trazendo uma super solução com um produto super mega top pra vocês. Então eu tô trazendo mais um produtinho aqui. Bala pra vocês. Tá testando aí na pintura da roda do seu carro que não ficou bom. Inclusive na roda do seu carro, em alguma parte da lataria do seu carro. Esse daqui é usado bastante em parte automotiva, né? Pra tirar tinta. Seja da lataria do carro, em qualquer superfície aí que tenha tinta. Ele fala aqui que você passa, né? Deixa agir por um tempo e ele vai soltando. A gente vai testar pra ver se realmente dá certo. Então bora lá. A roda do polo eu pintei há pouco tempo aí, né? Só que ela ficou danificada, mano. Ó, ficou cheio de coisa aqui, ó. Então eu não gostei. Vou tá tirando com esse produto aqui que... Ele fala aqui que ele tira tudo. Você pega um pincel e vai passando pouco em pouco assim, sabe? Nessa parte aqui da tinta. E ele vai descascar tudo. Você deixa agir por um tempo. A gente vai fazer. E vamos testar pra ver se realmente dá certo. E se der certo, a gente vai fazendo as outras rodas. E fazer a pintura novamente dessa roda aqui. Porque tá precisando, hein, rapaziada? Super mega novidade pra vocês. Algumas pessoas que não sabem desse produto aqui que remove a tinta, né? Porque imagina se fosse lixar na mão isso daqui. Ia dar muito trabalho. Mas a gente vai fazer aí. Vamos ver o que vai dar. E, rapaziada, eu já peço pra vocês deixarem o like. Vamos se inscrever no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Estamos rumo a 30 mil inscritos. E logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado. Vamos mostrar pra vocês aqui como que ela é. Já abri aqui, principalmente. Ele é um líquido branco, ó. Como vocês podem estar vendo aí. E eu falo pra vocês um negócio, rapaziada. A rapaziada que tem o costume de cheirar o produto pra ver se o cheiro é forte. Eu simplesmente dei um cheiro aqui e o negócio é super forte. Chega queimou meu nariz. Então não faça isso, né? Então é isso. Vamos passar aqui. Então não cheira, hein, rapaziada. Vamos passar o pincel aqui e passar aqui no líquido aqui e ver o que vai dar o resultado. E aí, rapaziada. Passei na roda toda, né? Deu pra ver que quando eu fui passando já foi tirando um pouco a tinta. Inclusive aqui dentro aqui, ó. Do negócio ficou com um pouco de tinta, ó. E agora ele fala pra esperar um pouquinho. Que vai começar a borbulhar, né? E vai começar a soltar essa tinta. Então vamos esperar aí o tempo necessário. Pra ver se realmente dá certo. Se der certo isso aqui, cara. Nossa, de verdade. Vai ser a melhor coisa. Porque lixar essa roda do jeito que tá aqui é meio complicado. E como vocês podem ver, já tá parecendo que tá borbulhando. E de pouquinho em pouquinho ela tá borbulhando, ó. Se você for ver bem de perto, você consegue ver. Como eu passei na outra roda e fala pra aguardar um tempo. A gente vai passando essa roda aqui também pra deixar tirando essa tinta. E rapaziada, deixa eu falar um negócio muito interessante pra você que vai usar isso aqui, né? Não deixa cair na sua mão, porque ele queima. Realmente pingou um pouquinho no meu dedo aqui. E ele queima como se fosse uma vela. Sabe quando pinga aquele negócio da vela no dedo? E dói demais? Então é igual aquilo lá. Então não deixa pingar na sua pele. Porque esse negócio realmente queima. Pega fogo, hein? Aí rapaziada, depois de um tempo. Olha só como que tá ficando. Tá realmente soltando toda a tinta. Né? Agora a maior dificuldade. Vamos ver como que a gente vai fazer a remoção dessa tinta aqui. Mas inclusive eu acho que se eu pegar um pano e ir passando, eu acho que vai sair bem mais. Primeiramente a gente vai passar aqui uma chave pra tá, né? Alguma coisa mais sólida pra tá retirando essas camadas mais intensas. E depois é só vim com um pedaço de pano, eu acho que vai saindo. Agora eu não sei se jogar água vai resolver. Mas eu acho que com pano eu acho que sai mais. Então acompanhe. Rapaziada, eu passei, né? Esperei um pouco, saiu bem. Né? Alguma camada. Mas ficou bastante ainda. Então eu vou ter que tirar a roda, né? Vou ter que ver o que eu posso fazer pra tá tirando mais. E vamos ver esse resultado. Mas eu confesso pra vocês aí que... O negócio ele tira um pouco da tinta, mas ele não tira totalmente. Aí você tem que ficar raspando, vira uma cola. Sabe? Fica meio pastoso, desse jeito aqui, ó. Então tá meio complicado. Vamos tirar essa roda aí e ver o que a gente pode fazer. Aí rapaziada, eu tive que tirar a roda, né? Tinha que dar uma lixada pra tirar um pouco do excesso. Vou passar mais removedor. Vamos ver se sai esse resto aqui que ficou. Rapaziada, hoje já é um outro dia, né? Esse produto aqui, ele é muito bom, sabe? Tipo assim, ele remove toda a tinta. Até da lata aqui, ó. Caiu um pouco. Vocês podem ver que ele remove sim, né? Na lata aqui é prova que ele remove, ó. Caiu um pouco. E... Falar pra vocês. Como eu tinha passado muita mão de tinta na minha roda, né? Tipo assim, eu passei várias vezes, passei. Depois passei, passei. Aí passou um tempo, eu passei de novo. Então ele formou uma costa de tinta em cima, né? Então virou aquela pasta. Então foi meio difícil pra sair nessa parte. Mas eu falo pra vocês que quando você passar uma mão, duas mãos ali na roda e começa a passar, né? Essa tinta e deixa agir ali por máximo uns 10 minutos, sai realmente a tinta da roda mesmo. Então o produto ele tá sim aprovado, né? Ele deixa o pincel assim também, ó. Depois que você usar o pincel, cara, com esse produto, você vai ter que jogar fora porque ele fica desse jeito aqui, ó. Agora eu não sei se passar um thinner, alguma coisa sai. Mas sei lá, mano. Vai dar muito trabalho também. Mas realmente dá certo sim. Ela realmente remove a tinta, né? A lata aqui já é prova, né? Que remove sim. Então é um produto muito bom aí pra quem quer remover a tinta aí. Tirar grande parte da tinta da roda, né? Então é um produto aprovado aí. Então se você quiser tirar a tinta da sua roda aí, né? Com mais facilidade, esse produto aqui, ó. Ele sim, ele resolve. Tira bastante. Ele tira a maioria da parte da tinta da roda. Você vai sofrer bem menos. Então aprovado, então é isso. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Logo, logo tá vindo novidade aí pro polão, hein? Tinta da roda. 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 Tinta da roda.